Jesus Cristo Toda a missão do Filho e do Espírito Santo, na plenitude do tempo, está contida no fato de o Filho ser o ungido do Espírito do Pai, desde a sua encarnação. Jesus é o Cristo, o Messias. Todo o segundo capítulo do símbolo da fé deve ser lido a esta luz. Toda a obra de Cristo é missão conjunta do Filho e do Espírito Santo. Aqui mencionaremos somente o que se refere à promessa do Espírito Santo feita por Jesus e à sua doação pelo Senhor glorificado. Jesus não revela plenamente o Espírito Santo enquanto ele próprio não for glorificado pela sua morte e ressurreição. No entanto, sugere-o pouco a pouco, mesmo no seu ensino às multidões, quando revela que a sua carne será alimento para a vida do mundo. Insinua-o também a Nicodemos, a aça maritana, e aos que tomam parte na festa dos tabernáculos. Aos seus discípulos, fala dele abertamente a propósito da oração e do testemunho que devem dar. Só quando chega a hora em que vai ser glorificado é que Jesus promete a vinda do Espírito Santo, pois a sua morte e ressurreição serão o cumprimento da promessa feita aos antepassados. O Espírito da Verdade, o outro paráclito, será dado pelo Pai a pedido de Jesus. Será enviado pelo Pai em nome de Jesus. Jesus o enviará de junto do Pai, porque do Pai procede. O Espírito Santo virá. Nós o conheceremos. Ele ficará conosco para sempre. Habitará conosco. Há de ensinar-nos tudo. Há de lembrar-nos tudo o que Cristo nos disse e dará testemunho dele. Conduzir-nos-á à verdade total e glorificará a Cristo. Quanto ao mundo, confundí-lo-á em matéria de pecado, de justiça e de julgamento. Chega, por fim, a hora de Jesus. Jesus entrega o seu Espírito nas mãos do Pai, no momento em que pela sua morte vence a morte, de tal modo que, ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, Romanos 6, 4, Logo dá o Espírito Santo, soprando sobre os discípulos. A partir dessa hora, a missão de Cristo e do Espírito torna-se a missão da Igreja. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João 20, 21 O Pai me enviou, Amém.